Prontos? Vá! E aí, galera, belezinha? Eu estou aqui com Santiago, um ex-estudante da Colômbia. Obrigadão, Santiago, por vir por aqui. Eu quero dizer. A ideia é que ele possa compartilhar com vocês a experiência que ele está tendo no Brasil. A gente está na Colômbia agora, ele está passando tempo aqui, né? Sim. O cara já foi para a Holanda também, através do português, através do que ele está fazendo no Brasil. Ele trabalha com fisioterapia, estudou aqui na Colômbia, passou esse tempo no Brasil. Quanto tempo no Brasil? Eu passei três anos. Três anos, né? E já aconteceu um montão de coisa, né? Um monte de coisa. E você acha que seria interessante compartilhar com o pessoal isso? É um monte de coisa. Será que vai ser útil? Vai, vai. É verdade. Então, galera, eu altamente recomendo que vocês vejam esse vídeo até o final, ok? Eu estava conversando com o Santiago aqui, ele estava compartilhando comigo várias coisas. Eu falei, cara, a gente tem que fazer um vídeo, tem que mostrar isso para a galera. Porque eu sei que muitos de vocês querem viajar para o Brasil, mas como sempre tem aquela dificuldade. É. Sempre barreiras, né? Tempo, é. Então, beleza. A ideia aqui vai ser fazer uma entrevista mais ou menos de uns 30, 40 minutos. E vocês podem deixar aí vários comentários, porque depois o Santiago pode responder. Você tem no YouTube, né? Sim. Pode deixar aí respostas também. E eu vou deixar o contato dele no Instagram, ok? Então, se você estiver interessado, veja aí nos comentários. Ok, então, Santiago, quero perguntar para você. Nesse tempo que você está no Brasil aí, quais foram os pontos, assim, principais, coisas que aconteceram de sucesso, de objetivos que você alcançou durante esse tempo? Depois desse tanto trabalho que você fez, né? Tipo, eu consegui isso, eu fiz tal coisa e tal. E depois a gente vai explicar para vocês como foi que ele chegou nesse ponto. Está começando sabendo que a palavra sucesso, você tem uma definição diferente. Cada pessoa, cada pessoa entende um pouco diferente, né? Quatro pontos, highlights que eu ganhei graças ao idioma e graças ao país. O primeiro foi que ganhei uma bolsa no Brasil, do estado de São Paulo, que é uma das mais importantes do mundo e muito organizada. Uma bolsa de estudos, ok? Para quem não sabe, é uma beca, porque tem muita gente de bolsa, que é uma beca. E você não paga, é uma beca, você recebe, você não precisa pagar para estudar, para aprender, tudo aí tem um suporte. Você é pagado por fazer o que você quer, no meu caso, que foi estudar, pesquisar. E sempre quando você mostra os resultados, né? Não vai dar para todo mundo. É, é uma coisa que é uma bolsa totalmente completa, você não tem que dar dinheiro para nada, você submete seu projeto e você ganha a bolsa, se você passar, né? Porque é muito concorrido. Outra coisa importante, um parênteses, que as universidades estaduais são de graça, você não paga por estudar lá. Isso é um detalhe importante, sim. Detalhe importante. Segundo highlight que eu tive graças ao idioma foi a mesma bolsa que me deu a oportunidade de viajar para Amsterdã. O Brasil aí é do Brasil, ou seja, da Colômbia para o Brasil, do Brasil para a Europa. Para a Europa. Isso é só o começo? Só o começo. Para pesquisar com um dos pesquisadores mais importantes da minha área, a nível mundial, do Centro Olímpico, importante na universidade, muito, muito incrível, das top 3 da Europa. Só então, peraí, rapidinho, você se imaginava, você não imaginava que isso poderia acontecer quando eu estava aqui na Colômbia? Ok, continue. Nunca imaginei isso, cara, isso é absurdo. Depois que eu voltei, ter me formado como mestre em fisioterapia, o qual foi um grande passo ao que eu considero sucesso para mim, porque se você quer coisas diferentes, faça coisas diferentes, como fala Albert Einstein. E outro highlight importante que resultou assim, danada, foi que quando eu cheguei, eu fui contratado pela minha universidade, aqui onde eu me formei, para, que fui postulado para voltar no ano que vem, com todos os gastos pagos, para dar uma palestra, se Deus quiser, na minha universidade onde eu me formei, o qual eu fico feliz, emocionado. Qual é a universidade? Seis. Os seis, ok. Para você ter noção, o cara está aqui estudando na universidade, depois entra na universidade e o Brasil, quanto tempo? Dois anos. Dois anos, você capacitando aqui também? Eu trabalhei, ganhei experiência dois anos, fiquei capacitando aqui dois anos, economizei um monte de dinheiro, eu sabia qual era o meu objetivo, então eu não podia gastar qualquer coisa. Aí você vê, o cara, quanto tempo na universidade? Seis anos. Seis anos, seis anos estudando, né? Eu não fui um estudante muito aplicado, pero à medida que você vai vivendo, você vai amadurecendo mais os seus pensamentos. Aí você vê, seis anos na universidade, dois anos aqui na Colônia praticando, três anos no Brasil, aprendendo um monte de coisa. Três anos porque são dois, são 24 meses de mestrado. Ok. Porém, o prazo ficou maior, se estendeu porque eu fui viajar, então eu tive que pedir abastamento na universidade. Viajei para a Europa, quatro meses voltei e eu tive que compensar os quatro meses que eu não fiquei aqui, não fiquei lá no Brasil. E aí você vê, o cara volta para cá com a experiência que ele teve, né? Que ele está tendo agora nesse momento e a universidade. Ô, Santiago, como é que está? Não sei o que, então eu vi com você, tal, 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 eu vou te convidar, uma oportunidade para... Mas você acha mesmo que isso vai acontecer com todo mundo? Não. Ou seja, Santiago fez muitas coisas que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Se você quer ter sucesso também no que você faz, seja o que for sucesso na sua cabeça, dependendo do que você pense sobre o sucesso, porque tem pessoas que pensam que é só dinheiro, tem outras pessoas que pensam que é coisas pessoais, né? Você tem que estar realizado pessoalmente, primeiramente, eu acho, né? E depois a parte profissional também, isso aí vai acompanhando, né? Você aí que trabalha muito. Então, Santiago vai compartilhar com a gente uma parte mais assim do processo, entendeu? Ele falou aqui sobre o ponto, os highlights, os destaques que ele teve aí durante esse tempo e agora ele vai falar sobre a jornada, ok? Os desafios, que eu acredito que foram muitos, né? Sim. Durante esse tempo, aqui pra vocês. Talvez você se identifique com muitos deles, ok? Então, vamos lá. Santiago, uma pergunta pra você. Qual foi o momento exato assim que você decidiu? Eu quero sair da colônia. Você terminou a faculdade, estava aqui, você... Eu quero sair da colônia. Foram muitas coisas que... Muitas coisas não. Várias coisas que me incentivaram, me motivaram a fazer as coisas. Que me saiu da zona do conforto. Mas foi um discurso que fez nessa época o reitor da minha universidade, o professor Dr. O que o cara falou naquele tempo, te influenciou diretamente. É, exatamente. Palavras têm muito poder. É, as palavras têm muito, muito, muito poder. Cuidado com as palavras. Pra positiva e pra negativa, né? Exatamente. Pra te derrubar ou pra te colocar pra cima. Cuidado. Cuidado. Eu fiquei sempre com essa semente aí no meu interior. Estava aí, com plantada. Estava aí esperando se aguarda. Eu não queria ficar conforme, assim, com as coisas que me ensinaram na universidade. Eu queria mais, queria mais. E comecei a pesquisar. Não achava nada. Aí eu vi que um amigo meu... Você tava pesquisando por quê? Tipo, oportunidades... É, eu tava pesquisando, fazendo um tipo de pós-graduação na minha formação. Então, seu amigo falou com você? É, procurei um ano, não achei nada, porque era muito caro em outros países. Aí eu vi que o meu amigo viajou nesse ano para o Brasil e ele começou a fazer mestrado lá. Colomiano? Sim, na Universidade Estadual Paulista, que é onde eu me formei. É, que é uma das três top universidades do Brasil. Uau! É muito, muito, muito bom. Você já é bem conceituado. É, bem conceituado. É, depois eu perguntei para ele. Não, cara, me fala como que foram as coisas, como que foi o seu processo. Ele me falou como que era o processo. Me falou que era gratuita, a educação, a pós-graduação. Comecei a fazer todos os documentos que eu precisava. Eu falei para ele me ajudar a me contatar com outro professor. Foi naquele tempo, né? Ele me deu várias opções, ele me deu várias opções. Comecei a tentar, a tentar escrever, mas eu vi que não fluía mais. Fruta. Ó, fruta. Isso não tem no Brasil, tá? Isso não tem no Brasil. Isso é muito comum, hein, cara? Então, às vezes eu estou gravando o vídeo e o pessoal começa a escutar coisas assim. Ó, agora, voltando aqui rapidão. Você falou isso na oportunidade de estar lá no Brasil, né? Na universidade que é conceituada. Agora, você imagina. Para aí para pensar. Para aí para pensar. Quantos brasileiros, o cara morando no Brasil, fala português, não consegue entrar na universidade como essa? É muito difícil. Aí vem um estrangeiro que está aprendendo o idioma, se dedica, mostra serviço, bom, entra. Você me lembrou de uma coisa, ó. Para você ganhar com a PESP, é muito difícil. Eu fiz meu projeto, eu submeti meu projeto pensando, mano, eu fui um cara do, sou colombiano, que não fui muito aplicado. Eu peguei DP, aqui. O que é DP? DP, você perdeu a matéria. Ah, ok. Eu não sabia disso. Peguei DP? Colombiano, não fui português. Brasil, tá? Eu peguei. Peguei DP. Eu sei que tinha sido outra coisa. Aí, são coisas que, quando você submete seu projeto, que os revisores, eles têm presentes para você ver se você ganha ou não. Então, tem brasileiros com projetos que eu achava ainda melhores para eu ter ganho uma bolsa do Brasil colombiano. Disputando com nativos, né? É. Caramba, isso aí é... E você tinha duas opções. Eu submeter o seu projeto em inglês ou submeter o projeto em português. Ok. Aí, meu orientador me convenceu em fazer em português porque é um brasileiro que vai ver sua revisão e você não sabe como está a disposição do cara para... Inglês. Inglês. E você viu que tem muita gente que fala inglês? É comum muita gente falar inglês no Brasil? Não. Só os professores falam inglês para você. E tem aquele inglês brasileiro. Ah, não. Não, tem o inglês, o inglês e o inglês brasileiro. Eles pronunciam todas as vogais. Por exemplo, eles falam Facebook, não falam Facebook, coisas... McDonald's. McDonald's. Big Mac. Big Mac. Ah, eu quero... Vou comprar um laptop, notebook. E você tem que falar no inglês brasileiro porque eles normalmente entenderam o inglês normal. Sim. Tem a presentes. Ou se você falar, tipo, iPad. iPad. Aquele falou iPad. Está errado. É iPad. Não, eles falam iPad. Eles falam iPad. Se eu chegar no Brasil como brasileiro e falar Facebook. É o gringo. Você quer o melhor que é o gringo. É, isso. Você tem que falar Facebook. Exatamente. Então, continuando. Já estava onde? Após que o seu amigo estava te orientando. Ele me orientou, aí ele falou, mano, você tem que aprender português. Ok. Beleza. E fazer a apresentação para português. Então, aí eu tentei fazer um rascunho de tudo o que eu precisava para poder atingir meu objetivo. Entre eles fui aprender português. Aí foi onde achei o professor Filipe. Pim! Foi, foi muito engraçado porque eu tive duas entrevistas antes do Filipe. Aí as duas primeiras entrevistas eu não gostei. Aí chegou o Filipe empolgado, alegre, nativo. E acho que no mesmo dia a gente aprendeu dois, três palavras em português. Coisa que eu não estava esperando. Então, eu gostei muito dessa energia. E é uma pessoa que é totalmente aberta. Que não simplesmente se ele te fala para você aprender português, Sino que te motiva em outro idioma. E isso vale muito. Eu lembro, eu lembro quando eu estava lá. Eu estou pela primeira vez depois de tanto tempo. Depois, o que? Uns três anos? Três anos, três anos. E eu dava aula aqui na casa dele. E eu voltei aqui e tenho essa sensação de nostalgia. Porque a vida dele mudou completamente durante esse tempo. E a minha também mudou completamente. E a gente está aqui reunido outra vez. E justamente foi engraçado falar sobre essas coisas. E caramba, muita coisa mudou na tua vida. Muita coisa mudou da minha. E eu vi muitas coisas que você está fazendo. E você viu muitas coisas que eu estou fazendo também. E eu voltei aqui, conversando com a mãe dele. Eu estou aqui na casa que eu dava aula. E aí eu fico pensando. Caramba, aquele tempo. Eu lembro do dia que a gente chegou aqui a primeira vez. Eu apresentei como é que eu ia dar aula. Com uma amiga, com a Angélica. Que também estava aprendendo português. E um cara super dedicado. Desde o começo com uma boa atitude. E isso motiva muito o professor a ensinar. A mesma coisa acontece quando você faz a apresentação lá do seu trabalho. Da sua tese, fisioterapia e tal. E o cara vê. Cara, é uma apresentação. É um artigo sobre fisioterapia. Mas quem é a pessoa que está por trás disso? Deixa eu conhecer a personalidade dessa pessoa. Porque isso vai dar mais força ao seu artigo. Porque o artigo sozinho como tal... Não disse nada. Quem é que está por trás? Quem é a pessoa? Qual o potencial dessa pessoa? Então o pessoal te conhece. Vê uma boa atitude. Vê o que você fez. Escuta a sua história. E caramba, vou dar a oportunidade de você ir lá para a Holanda. Você volta aqui. Você deu uma entrevista para o pessoal aqui da universidade. Outra coisa que deu muita boa fé do brasileiro. Do meu professor orientador. Ele me deu a oportunidade de me aceitar como aluno. Além disso, me deu a oportunidade de submeter um processo FAPESP. Que, galera, é grande investida. É bastante grande. E além disso, me deu outra oportunidade de eu... Santiago, eu vou mandar você para a Holanda. Para que você pesquise na sua área. Você percebeu a notícia. Nossa, eu fico muito feliz. Mas eu fico muito velho também. Porque era... Porque ia sair da zona de conforto. Outra vez. Outra vez. Sair da zona de conforto. Outro idioma porque eu tinha que aprimorar ainda o meu inglês. O meu inglês estava tão bom naquela época. E deu para dar um gás bacana. Dá um gás bacana. Deu para dar um gás aí. Deu para dar uma avançada. Ok. Outra coisa que eu lembro também. No tempo eu já estava dando aula aqui. Que era você perguntando para mim como falar tal coisa. Como mandar um e-mail em português. Porque você estava em contato com um professor da Universidade do Brasil. E ele estava, caramba, não sei escrever 100% ainda. Eu tenho um duro. Felipe, olha esse e-mail. Vê se está bom. Entrava em contato com o professor. O professor respondia. Na hora... Não. E aquela alegria. Você com aquela expectativa. Mandei um e-mail para o cara. O cara vai responder hoje mesmo. Não. Amanhã, não. Eu lembro... Quando eu fiz o contato, foi... Aparentemente rápido. Porque foi nos... Dois, três dias. Mas quando eu estava continuando fazendo o meu processo... Eu não sabia. Porque eu fui saber quando ele me falou. Eles estavam em Rio de Janeiro, mas eu não sabia. Não é que ele... E por isso que ele tinha demorado tanto. Ele demorou duas semanas. São coisas que muitas vezes o pessoal não considera. O cara disse, não, ele não está interessado. Nossa, ele ficou assustado. Fica triste. Fica depressivo. Fica, nossa, mano. Não vou viajar, não. Ninguém me quer. Tudo que eu fiz para viajar, para estudar, para fazer novas experiências, o cara ainda não me responde. Você fica depressivo total. Você começa a supor. Isso. E será que sou ruim? Será que sou ruim? Será que é um sinal? Será que é um sinal? Será que eu tenho que ficar aqui na Colômbia? Será que é um sinal? Não tem o que, né? Quando depois de tanta espera... Apareceu a mensagem. Eu recebi... Eu lembro... O dia. Nossa, eu lembro o dia que eu recebi essa mensagem. Eu estava trabalhando. Estava tendo um paciente. Santiago, você foi aceito. Tome a carta de... Aceitação, tá? Nossa, eu fiquei muito empolgado. Porém, eu não podia falar nada no trabalho. De que eu ia viajar. Porque eu estava fazendo as coisas, entre aspas, em segredo. Ah, ok, ok. Eu queria... Estava no processo. Estava voltando ali por trás dos partidos. E você sabe, aquela... Sim, às vezes rouba inveja. Pode falar, às vezes você só coloca o olho grande. Não, eu acredito muito nesse tipo de coisas sobre energias. Energia boa, só de contar às pessoas que você sabe que querem coisas boas para você. Bacana. Para potencializar. Isso, exatamente. Para multiplicar ou pelo menos somar. Exatamente. Porque se você fala isso para uma pessoa negativa, que sabe que tem vídeo de você, ela vai falar todo o contrário do que você precisa. Não, isso não dá certo. Não, mas não dá certo. Brasil, português. É melhor aqui, você já falou idioma. Exatamente, mas... Se você quer coisas diferentes... Então, ok, vamos passar para o outro ponto aqui, ok? Como foi a sua experiência, alguns pontos que você gostaria de compartilhar com o pessoal, a primeira vez morando em outro país? Foi a primeira vez que você começou a morar em outro país, né? Você com quantos anos saiu da Colômbia? 27. Ok. 27 anos, primeira vez que eu vou sair do país para morar em outro país. Já tinha saído do país ou não? Não. Então, foi a primeira vez que saiu do país? Não. Ou já disse? Não, saí do país o que? Saí com a proteção da família... Não foi sozinho, né? É. Mas aí foi muitas vezes? Não, foi de passeio. Não, foi de passeio. Ok, beleza. Para onde? Para os Estados Unidos. Ok. Aí você viu, o cara saiu pela primeira vez, em uma viagem longa, sozinho, já para morar... Sem famílias. Já para morar no país. Sem a mamãe. Sem a mamãe, né? Sem café da manhã para onde ficar. Sem a mãe. Pensa, Thiago, venha tomar café. Já foi isso, né? Sem as roupas lavadas, sem as roupas prateadas, passadas. Já passei por isso, eu sei exatamente como é que é. E é um desafio. Nossa. Você ter superado isso, é uma superação pessoal perfeita, cara. Muito bom. É isso aí mesmo. Por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês. Porque tem muita gente que está na mesma situação, cara. E a autoconfiança é algo que tem um papel super importante durante esse processo. E você confiar em você mesmo, que você é capaz... Lembra que eu falo sempre para vocês. São três coisas que eu sempre falo. Disciplina, motivação e autoconfiança. São as três coisas que eu mais me amarro, sabe assim? Eu fico naquilo ali. Tipo, quando eu começo a ficar desmotivado, eu fico com disciplina, disciplina, motivação, motivação, autoconfiança. Eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. E vocês viram já as mudanças que teve aí no canal, no curso de português, no Instagram, no YouTube. Muitas coisas aí que eu já fiz para melhorar a mesma coisa que ele fez aí. Vale a pena, galera. Muitas coisas que eu fiz aí e que o Santiago também fez para ir avançando. E é um cara que eu me respeito muito, cara. Eu te respeito muito pelo lado da dedicação. Porque eu lembro do tempo que a gente estava aqui. Eu lembro do processo. Eu lembro de tudo. Eu lembro de você falando do Brasil. Eu lembro da primeira apresentaçãozinha que eu fiz aqui. Eu ganhei de zoar ali. Eles sabiam que eu estava a falar. Foi nos últimos dias. É, foi nos últimos dias. Foi uma apresentação para fechar o curso em português. Mas super bem. Então é muito interessante a gente trazer pessoas aqui com o potencial que o Santiago tem para compartilhar com vocês. Porque isso é uma fonte de motivação. E é para você também. Você ter uma oportunidade de compartilhar o que você fez é uma forma de reconhecer a importância dos seus objetivos. Do que você alcançou. Do que você atingiu. Sucesso. Para mim, sucesso. Isso, beleza. Então, como foi a experiência morando em outro país, chegando sozinho lá? Como foi assim? O primeiro impacto. Galera. O café da manhã. Não tinha ninguém para dizer. Eu não vou mentir. Foi muito difícil. Cara, foi muito difícil. Deu tanta vontade de chorar. Mas eu pensava, mano, desistir agora não dá. Começando a não dar. Então, no primeiro dia eu dormi uma esteira. Onde você... Um colchão? Nenhum colchão era um tapete. Um tapete, ok. Eu dormi no tapete, galera, no primeiro dia. No segundo dia, já eu fiz uma entrevista com o meu professor. Aí eu conheci o que é hoje, meu melhor amigo, Ricardo. Uma graça, Ricardo. Ele me deu meu colchão, que até hoje eu uso. E aí eu fui começando a conseguir as coisas que eu fui precisando. O necessário. Depois de um mês de dormir com um amigo, que eu compartilhei o quarto com ele. Que foi... Você dividiu o mesmo quarto, né? Dividiu o mesmo quarto. Isso aí, para muita gente, já é estranho. Eu não quero dividir o quarto com ninguém. E o mesmo banheiro. Você tem que ter, pelo menos, uma mente aberta para... Mais flexível. É, é boa. Outra situação, então não voltar e exigir muita coisa. Você vai compartilhar em todos os sentidos. Depois eu fui pesquisando mais, vi as opções que tinha de apartamento. Fui com ele, caminhando, porque você não tem o transporte, você não conhece, você anda com o GPS do celular. Cara, você vai se adaptando. É só um desafio. Você tem que se adaptar. Resilência. Resilência, para quem não sabe aí, é a capacidade de você aguentar as coisas e seguir em frente. É, de se tornar as situações difíceis, coisas positivas para você. Aí eu fui procurando um melhor apartamento, depois eu vi que me mudei no meu apartamento. Sozinho? Não, com meu amigo. Depois chegou outra amiga. Ok. Moramos três. Aí você tinha meu próprio quarto, meu próprio banheiro, o qual foi muito bom. Claro, você está viajando, você aceita de tudo, né? Quando você tem o quarto com o banheiro... Galera, se você quer viajar, você tem que aceitar de tudo. Você tem que ser consciente disso. Tem que pensar no propósito maior, né? The big picture. Não, eu quero chegar ali, não importa, você tem que sujar os pés aqui, eles ali. Vai com tudo, manda bala. Manda bala. Não, gás. Tem que ser assim. Atitude. O que mais? Isso aí foi andando, até que já nos primeiros 12 meses foi difícil, porque era com dinheiro que tinha economizado, aqui trabalhando. Meu pai mandava uma quantidade de dinheiro, não muita, mas me ajudava muito. Ok. Como? Sim. Aí foi quando eu ganhei a bolsa do Brasil, que foi uma boa grana para você se manter durante o tempo que você está fazendo o mestrado. E depois eu ganhei a bolsa da Holanda, que eles me dava dinheiro em euros. Eles não me cozinham em reais, não em euros. Fui lá da Holanda, voltei, continuei com a bolsa porque tinha me afastado e finalmente finalizei o mestrado. E uma observação aí, você já falou aqui, meu pai me ajudou com algumas partes financeiras, mas eu fico pensando, cara, tem muitas pessoas familiares que decidem não investir porque não vê aquele potencial. Porque a pessoa não mostra o potencial, a pessoa não está tão dedicada, não está tão comprometida. Então o cara fala, eu não vou colocar dinheiro nessa pessoa aqui porque eu estou vendo que é um... Mas como você, o seu pai, sua mãe, ou até um amigo, um tio, talvez o cara, mano, você tem todo o potencial do mundo, cara. Eu quero te ajudar, vai. Para, vai lá. Faz o teu nome. Eu agradeço na vida, agradeço a Deus, o universo todo, porque eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, minha irmã. Então, eles sempre me motivaram, mas eu tinha que demonstrar interesse pelo que eu estava fazendo. Resultado também, né? Meu pai mesmo falava, Santiago, se eu não vejo interesse em você, por que você acha que eu vou investir em seu processo? Tá certo. E aí, eu ainda aí, naquela época, dependia muito. E depois fiquei mostrando interesse, fazendo os corres sozinhos, fazendo todos os protocolos que eu precisava fazer, porque isso de verdade é um tédio. É tipo, chato, né? É, muito, muito chato, fazer o visto, correr de trás coisas. Depois chegar lá e trazer o documento de identificamento que você tem que procurar, você tem que procurar o CPF, você tem que procurar... É, RNE, porque eu uso estrangeiro. São várias coisas que você tem que passar para você chegar e atender o seu tipo. Santiago, como é que você fez aqui, passando por um ponto assim de, já você... O cachorro tá passando mal, né? O cachorro tem 15 anos já. Menos mal, não tá latindo, né? Porque ele tava latindo hoje. Eu falei, deixa a gente gravar o vídeo aqui. Tadinho. É, tá com... é que é um beagle, né? É um beagle. É um beagle, né? Tá por aqui. Daqui a pouco a gente mostra uma foto aí pra vocês verem. É, o serial do Netflix, o Narcos, era muito assistido lá no Brasil, porque o personagem principal é o brasileiro, o Wagner Mora. Wagner Mora. Que é bem soltado do ataque espanhol do cara. Ah, sim? Nossa, eu... Não, mas pra quem não sabe espanhol? Não, o cara é top. O cara é top. Tem uma entrevista dele, que ele canta uma música de salsa. Nossa, sensacional. Beleza. Aí o meu amigo apresentava para todos os amigos dele, olha, colombiano, que será? Que será? Beleza. Você tá com merda. E aí você tinha duas opções. Ou ficar puto com o cara, porque ele me apresentava para outras pessoas que eu vinha da Colômbia. Aham. Ou falar para o cara, não, mano, é assim, vamos conversar. Você era do estado, já passou. E ele continuou apresentando, quando um dia, no restaurante universitário, ele me apresentou. E aí, ele é Santiago, ele é colombiano. E aí eu pensei, ah, o cara vai falar de novo isso. Você sempre fica na expectativa, né? Só que eu adiantei. Tá vendo? E aí, mano, você quer cheirar? Mano, para um senhor de 60 anos, nada a ver, o cara ficou assustado. Aí eu pensei, tá falando sério, tá falando sério. É. E aí o meu amigo falou, não, Santiago, não fala isso, não. Só a gente que pode falar, só a gente pode falar direto. E aí aprendeu, conteste, Santiago, conteste. Aham. E beleza. Mas foi assim que eu socializei, conheci pessoas legais. Um amigo que me acolheu muito. Eu tive uma conexão bacana com ele. Me convidou um churrasco, aí como eu aprendi como que eu faço um churrasco no Brasil. Como é que é no Brasil churrasco? Eu parto uma carne, coloco uma carne. Uma carne. Uma carne. Parto ela e vou me distribuindo. Depois conversar com o pão com vinagre. É o processo de socializar, né? É, não é pra matar fome, é pra conversar. Isso, e o brasileiro é muito educado. Acho que o brasileiro tem muita educação política, educação, social. Às vezes não se pega muitas coisas banais, coisas importantes, coisa legal. Bacana. Mais algum ponto? Ok, eu vou entrar no outro ponto aqui, ok? Eu lembro aqui, quando eu estava dando aula com você, eu estou aqui na sua casa agora, né? E eu vejo que você é muito apagado da sua família, você é muito conectado. Como é que foi esse processo de ficar longe durante tanto tempo? Pela primeira vez, a única vez que você ficou tanto tempo longe da sua família. Dois anos, né? É. Sem visitar a sua família. É. E eles foram alguma vez no Brasil? Não, no primeiro ano do meu mestrado. Foi semana separada. No primeiro ano do meu mestrado, eu viajei em dezembro, normal. Mas no segundo ano do meu mestrado, naquela época, eu ganhei a bolsa do exterior. Ou seja, viajava ainda mais pra Holanda. Então, o que foi? Eu tive que, como é aquela palavra? Eu sempre esqueço. Qual? Que eu não fui visitar, eu emendei. Emendei, como antes de conectar? Isso, emendei. Então, eu emendei o segundo ano do mestrado e aí continuou. Conectado. Eu não viajei pra Colômbia pra visitar meus pais, no que eu fiquei na Holanda quatro meses, durante dezembro de 2017, até o abril de 2018. E aí, até o final desse ano, que há uma semana que eu cheguei aqui na Colômbia, então... Tá animado, tá animado, tá curtindo. Imagina, turista outra vez, né? Arepita. Não tem no Brasil. Quecito, não tem no Brasil. E quando você falava pras pessoas no Brasil, ah, que arepa, não sei o que, o pessoal perguntava, ah, é como tal coisa, é como tapioca. Ah, mas é tipo tapioca. Ah, não é tapioca, mas você tem que experimentar. É tipo pão. Não é pão, mano. Você não conseguia farinha, não, pra fazer... Não, eu não sabia onde conseguia. Tem no Carrefour, no Walmart. Não tem, não tem. Já que a gente está nesse ponto aqui, você percebeu que no Brasil, às vezes é um pouco fechado assim pra outros países, em questão de cultura. Tipo, de você não encontrar comida de outros países num restaurante, de você, não sei, é muito Brasil, de você não escutar espanhol toda hora, você escuta mais inglês e português. É. Entendeu? Que as pessoas, muitas, muitas pessoas não falam inglês. Não é o comum que todo mundo fala inglês. Né? Eles entendem mais o espanhol que o mesmo inglês. Nossa. Bom, você tem que falar muito devagar e tem que fazer gesticular bem as coisas. Então essa ilusão que as pessoas têm de eu falar espanhol, se eu falar igual a todo mundo vai entender. Ninguém vai entender. E você percebeu que no Brasil também o pessoal sempre tende a manter o português. Assim, ninguém faz esforço pra falar outro idioma, né? Se você tá aprendendo português, a galera mantém o português. Mantém o português. Não é tipo, não, vou falar espanhol pra você entender. Tipo, português. Meu professor tem um... Meu orientador tem um grupo no WhatsApp. Que é internacional, de estudantes internacionais. E é só se fala inglês. E aí falou... Ué? Ué? Se só se fala... Se só um... Se só um... Internacional o grupo... A gente não pode falar espanhol daqui internacional. You can't. Just English. A ideia é praticar inglês. Ou seja, a ideia é praticar inglês. O inglês é português. Mas o português é o principal. Se você quer entender. Ser entendido. Eu vejo isso como uma vantagem, né? Porque às vezes você chega em países tipo Austrália, que tem muito brasileiro, né? Tem muito colombiano também. Você quer aprender inglês? Mas tem tanto colombiano, tanto brasileiro, tanto... Socializa... Você socializa só com as pessoas do seu país. Você tem que se obrigar. Se você quer aprender outro idioma... Professorar seus conhecimentos desse idioma... Falar com os nativos do país. Não adiantava eu ficar com um colombiano na Austrália querendo aprender inglês. Não adianta. Então... Socializa... Assim mesmo que você cometa erros... Eles vão te ajudar. No começo. Depois o professor. É parte do processo. É parte do processo. Não é brasileiro. A gente gosta de tirar um, né? É. O povo brasileiro é muito parecido com o povo colombiano. Porque são... São... São bem... Calurosos os dois. De verdade. Eu vou entrar num ponto aqui, ok? Aproveito pra tomar um cafezinho aí. Esqueci aí. Um cafezinho colombiano. Ele tava falando aqui que o café é colombiano e o café brasileiro... Café colombiano é muito diferente. Café brasileiro é muito diferente. É muito diferente. É diferente. É diferente. Você... Primeiro, a quantidade do café brasileiro. É um choque. Cara... Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu fico descompensado, mano. Eu fico descompensado. É. Estou acostumado a tomar café assim. Eu levo a minha taça. Me dá um... Uma canequinha. Uma caneca. Pá. Toma. Isso. E... É diferente. E o café colombiano é muito mais... Suado do lado. Ok. E o Brasil é mais concentrado. Nossa, é muito mais. Porque colocar folha, grau, galho... Dentro do vermelho. Parece que ele fica tão forte. Eu acho. Eu vi uns comentários dos americanos quando teve a Copa do Mundo no Brasil. O pessoal falando. O que é isso? O que é isso? A gente toma café no Brasil. Às vezes você for num posto de gasolina. Eles vão te dar grátis uma coisinha. Como vocês tomam guaro aqui. Na guardia em pico. É assim. Então toma um cafecito aí. Como que? Ok. Nossa. Já? É um golo. Literalmente. Então é muito diferente isso. Quando você chega num país aqui na qual você tá acostumado. Eu vou numa cafeteria aqui. O pessoal serve. Café é grande, né? Ou café. Aí eu fui na Itália e eu pedi um cappuccino grande. E o cara ficou olhando pra minha cara tipo... What? Como grande. Porque só existe um tamanho de cappuccino. E o cappuccino é esse. Pequenininho. E o cara falou. Como assim? Porque aqui tem pequeno, tem médio, tem grande, né? Não cappuccino grande. Mas lá não. É a mesma medida. É uma medida pequena. Aqui tem uma palavra que eu gosto muito. Caprichar. Caprichar. É uma palavra muito boa. Aqui capricha. Capricha é o que? Eu quero que você entende por capricha. Fala aí pra galera. É um pouco a mais do que você... Por exemplo, comida. Eu quero que minha mãe coloque um pouco mais de feijão. Eu falo pra ela. Capricha um pouco mais de feijão. Coloca um pouco mais. Um detalhe. Mas é amor. É um plus. Isso. Bacana. Legal. Agora, aproveitando aqui isso aí de você estar em outro país. Eu vi minha experiência na Austrália. Eu vi que tem muitos brasileiros convivendo com brasileiros. Aí eu fico pensando. Aí eu comparo com a minha experiência aqui morando na Colômbia. Eu considero que eu conheço como é que é a cultura colombiana. Eu já estive muitas vezes com pessoas na Colômbia. Já morei com pessoas na Colômbia. Eu moro com colombianos também. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não me relacionava com brasileiros. Eu queria praticar espanhol. Então, eu vivia a cultura colombiana. Eu posso falar. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de morar aqui. Porque eu conheci a fundo como é que são as coisas aqui. Eu fui convidado para almoçar na casa das pessoas. Entendeu? Eu estive com familiares. A finca, não sei o que. Entendeu? Eu tenho que começar uma coisa. Lembra aquele dia que a gente teve uma entrevista com o professor? Aham. Eu usava uma estratégia para você vir almoçar aqui. Para você me ajudar com a entrevista. Você lembra? Ah, com o professor naquele dia. Eu lembro, lembro, lembro. Eu estava comendo aqui feliz. Eu estava aqui feliz porque eu não estava ao meu lado. Eu estava nervoso. Mas foi legal. Mas bacana, né? A gente vai se ajudando. Então, esse tipo de experiência é muito boa. E eu recomendo, quando vocês cheguem em um país, vocês vivam a cultura desse país. Se relacionem com pessoas desse país. Totalmente. Como se você fosse daí, entendeu? Porque se alguém fala para mim, você gosta da Colômbia? Eu gosto, cara. Eu conheço muita gente da Colômbia. Toda hora eu estou com gente da Colômbia. Toda hora, toda hora. Não posso falar. Eu morei na Colômbia. Mas você vai para a Austrália, você passa toda hora com gente do Brasil. Você fala, eu morei na Austrália, mas estava com brasileiros. Então, é ambiente brasileiro com território australiano. E eu menino quando você quer aprender um idioma. Por exemplo, você está aqui na Colômbia. Eu quero aprender a falar português. Não adianta, mano. Você sai dessa aula de português, mas sua mãe fala espanhol, seu pai fala espanhol, o cara do ônibus fala espanhol. É um esforço muito maior para você manter a prática do idioma. Se você viaja em outro país, porque você quer mexer com outro brasileiro. Quer falar português. De verdade. Essa é a ideia. Beleza. Ok. Outra coisa também que eu queria falar contigo aqui, na questão da motivação. O que você pode colaborar com as pessoas que estão em dúvida entre ir para o Brasil, ou tomar atitude, estar na zona de conforto, ou aquela questão da autoconfiança também. Porque, às vezes, você tem todas as ferramentas para fazer algo, mas você não pode autoconfiar se você não... Tem vezes que outras pessoas... Mas isso já aconteceu comigo, que eu vejo mais o potencial daquela pessoa do que ela mesmo. Você não se dá conta do que você é capaz de fazer. E eu estou falando o que você é capaz de fazer, mas a pessoa... Quer uma mensagem para as pessoas aí. Galera, coisas que acho que me ajudaram muito foram três coisas. A primeira, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Se você tem clareza, certeza de qual é o seu objetivo, eu acho que as coisas vão fluir bem melhor. Você já tem subjetivo, aí você traz as suas estratégias que você quer para atender esse objetivo, o que eu considero é muito importante. A segunda coisa importante, eu acho que é o processo. Processo, ok? Nada na vida que realmente vale a pena vai ser de curto prazo. Todo tem seu processo, todo tem seu tempo. Por exemplo, eu demorei três anos. É muito tempo. Muito tempo. Dependinação, persistência... Longe da minha família. Longe da minha família. Longe da zona de conforto. Longe da comida aquecida em casa. Longe de uma pessoa que me ajudasse a lavar as roupas, a passar roupa. Todas as comunidades, tchau. Esquece. É um processo. Quanto você está apaixonado do seu próprio processo, de verdade. Pela causa, né? Pela causa. É, pela causa. Um exemplo. Eu lembro escrevi na minha primeira introdução em inglês, no Brasil. Meu melhor amigo foi quem me ajudou a fazer esse processo. Primeira vez. Não. Faz de novo. Segunda vez. Faz de novo. Terceira vez. Faz de novo. Ele me corrigiu seis vezes. Seis vezes. Até eu dar certo na minha primeira introdução. Nossa, foi muito gratificante. Porque eu lembro que foi o primeiro artigo que eu ajudei a confeccionar. Foi muito, muito legal. E uma terceira dica. É o... É muito... Muito feito no... Feito no... No Japão. Que é o método Kaizen. Ah. Muito bacana. Coisas... Coisas simples. É... Por exemplo. É... Você quer aprender um idioma. Português. Aprenda uma palavra. Uma palavra simples. Por exemplo. Saudade. No primeiro dia. No final da semana. Se você aprende uma palavra por dia. Você vai aprender sete palavras. Trinta e um palavras. No final do mês. Trinta e um palavras. E assim. No final do ano. Você vai aprender trecentos... Trecentos e sessenta dias. Trecentos e sessenta novas palavras. O qual é... É muito, galera. É muito. É muito. Com dificuldade para ler inglês. Eu só consigo ler três páginas. E depois de três páginas. Meus olhos já estão cansados. Eu não consigo. Não sei o que. Então eu não vou mais ler inglês. Porque depois de três páginas. Eu fico cansado. Mas eu falo. Se você ler três páginas. Todos os dias. No final de semana. Você vai ter lido vinte e uma páginas. No final do mês. Você vai ter lido um montão de mais. Então em dois, três meses. Você vai ter acabado o livro. Então às vezes. Zadial. Eu vejo que as pessoas passam mais tempo. Pensando. Colocando dificuldade. O tempo que elas passam. Colocando dificuldades. Supera o tempo. Daquilo que elas queriam fazer. Então se você tivesse começado a fazer isso. Desde o começo desse mimimi. Você já teria terminado. Concordo. Mas você já passou o tempo. O tempo que você está determinando isso. Você ainda está com mimimi. Da blá blá blá. Que nem tem que. Que isso. Encontrando desculpas. Você tirar mais desculpas. Barreiras. Para não fazer. O que você deveria estar fazendo. E não espere que as coisas vão acontecer. Do dia para a noite. Eu vejo pessoas. Cara. Já vi pessoas que falam. Felipe. Eu quero começar o canal no YouTube. Aí eu falo. Beleza. Seja bem vindo ao clube. Se prepare para você. Se dedicar muito. Mas eu não sei como gravar vídeo. Eu não sou boa com a câmera. Não sei o que. E eu falo. E você tentou quantas vezes já? Ah. Porque tem uma vez. Não ficou muito bom não. Não sei o que e tal. E essa vez você tentou. Foi durante quanto tempo? Meia hora. Uma hora. Tentei ali. Mas eu saí do jeito que eu queria. Não sei o que. Aí eu desisti. Vocês acham mesmo. Quando eu comecei a gravar vídeo na internet. Eu gravava dessa forma. Que tinha essa naturalidade. Essa forma espontânea de falar. Essa segurança para falar com vocês. Não existia antes. Era mais uma coisa com dúvidas. Eu lembro os primeiros vídeos do vídeo. Ele sabe desde o começo. E aí galera. Como é que está? Meu nome é Felipe. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou professor de português. Na cidade de Meredin, na Colômbia. E ultimamente eu estava pensando de uma forma. Para motivar mais os estudantes. Sejam eles ex estudantes. Ou estudantes que estão comigo no momento. Ou até mesmo que não são meus estudantes. Não importa. Eu decidi colocar letras. Ou seja. Explicar letras de músicas. E aí não tinha o microfone. Não tinha a câmera. É. Gravava com um ambiente. Barulho. Mas é aquela coisa. Você fala. Hoje em dia. Isso é uma coisa inesquecível. Quando eu comecei a gravar os vídeos. Eu falava. Eu tenho que colocar isso na internet. Eu vou colocar isso na internet. Vai ajudar muitas pessoas. Vai me ajudar também. E a gente pode potencializar o alcance. E eu lembrava que eu gravava com barulho na rua. Carro. Passado. Carro. Passado. Ele ficava ponto. Caramba. Caramba. Que espera aí. As 7 horas ou as 8 horas. Desculpa o barulho aqui. Mas é porque passa muito o caminhão. Mas beleza. Vamos continuar aqui. Então. Estou combinando com o cara. E eu falo para o cara. Continuando. Para a galera. Estava fazendo barulho aqui. E depois que eu me mudei. No outro apartamento. Que eu comecei a gravar mais vídeos. Era bem tranquilo o lugar. Ou seja. Um ambiente muito mais silencioso. Mas qualquer barulhinho. Eu já tipo. Não dá para gravar vídeo. É estragar o vídeo. Não dá para gravar vídeo. Não sei o que e tal. Mas eu continuava. 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 Gravei vídeo em vários lugares. E foi melhorando. Eu comecei a gravar vídeo fora de casa também. Foi uma forma de sair da minha zona de conforto. Aguacata é madura. 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 Insistir para assistir e nunca desistir. Isso. Isso é muito bom cara. E você vê. Eu gosto de estar aqui com o Santiago nesse momento. Fazendo essa entrevista aqui. Falando para vocês. Porque é algo totalmente diferente. Entende? Porque eu já conheci muitas pessoas aprendendo português. Que não tomou o seu rumo. Mas eu lembro que desde o começo você sempre esteve dedicado. Foi sempre o cara focado. Eu lembro a sua dedicação para exercício. É. Ainda tem. Só quem ganhou meus quilinhos para comprar a via. Mas eu lembro que era tipo. Não. Na comida. Não. Fazendo exercício. Super motivado. Então esse é um princípio que você usou para a academia. Que você usou no seu âmbito de estudos. Você usa para todo tipo de mudanças que você quer na sua vida. E você agora né. Já falou assim de meritocracia né. Depois de tanta dedicação. Agora no ano que vem. Você vai fazer uma apresentação na universidade que você estudou. Você acha que você vai encontrar seus amigos lá. Eu vou achar professores que deram aula para mim. E os caras vão te olhar tipo. Ah cara. Avançou muito. Sim. E eu quero que eles me vejam de um modo respeituoso. Tipo. Eles. Eles. É. Colocaram um pouco de tijolos na minha vida. Para atingir o que eu queria na minha vida. Eu quero que eles se sintam orgulhosos de mim. Principal. Porque eu acho a. A tarefa do professor. É. Bem bonita na verdade. Transmitir o conhecimento. Sem esperar. Nada entrou. Isso é bom. Muito. Todo mundo. Todo mundo. É professor. Todo mundo. É um exemplo. Que as vezes o pessoal fala. Seja exemplo. Mas. Exemplo positivo. Negativo. O fato de eu estar gravando esses vídeos aqui para vocês. Trazendo o Santiago. O fato de eu estar gravando vídeos no Instagram. O fato de eu estar sempre melhorando meu curso. É uma fonte de motivação para outras pessoas. É um exemplo. Cara. Caramba. Olha aquele cara lá. Como é que ele está fazendo. Olha o Santiago lá. Como é que ele está fazendo. Olha o Fulanita lá. Como é que ele está fazendo. Eu escutei uma vez Tony Robbins. Você falou Tony Robbins. Que aí é o cara. Ok. Bacana e tal. E uma vez ele falou. Cara. Se você quer chegar em algum ponto na sua vida. Encontre alguém que já chegou naquele ponto. E faça tudo que essa pessoa fez. Não tem sentido né cara. Não é mesmo né. Então. O cara chegou ali. Pá. Lá em cima. O que foi que ele fez. Será que foi tudo fácil no começo. E eu estava falando né. Cara. Sempre tem um padrão. Sempre no começo. É muita persistência. Muita briga. E por exemplo. As pessoas. Só enxergam a ponta do iceberg. Elas não veem o que tem embaixo do iceberg. Choro. Tristeza. Frustração. Saudade da família. Trabalho. Um monte de coisas que. Que as pessoas. Não querem passar. Porque. Elas se sentem bem. Na sua zona de conforto. Então. Assim nunca você vai atingir o seu objetivo. Tem que trabalhar. Tem que passar. Eu. Eu estava mal com o Santiago né. Tipo. Se você quer chegar onde poucos chegam. Faça o que poucos fazem. É assim. Se você ver todo mundo fazendo uma coisa e tal. Não. Faça o que poucas pessoas fazem. A maioria das pessoas vão fazer o que? Ah. Não vai fazer isso. Uma apresentação em português. Num auditório gigante. Em outro país. Nossa. Se eu colocar dez pessoas. Quem quer fazer essa apresentação? Você acha que todo mundo vai levantar a mão? Não. Ninguém. Poucas. Poucas. Eu vou. Eu fiz uma apresentação uma vez na Atalândia. Em inglês. Para pessoas que eu não conhecia. Falando sobre marketing digital. Falando sobre YouTube. Crescimento do canal e tal. E foi uma oportunidade de me expor. Eu poderia tranquilamente ter falado. Não, não, não. Não. E tua experiência devia ser gratificante. Porque você aprende inglês. Você aprende a falar em público. Você aprende a controlar seus medos. Você supera uma barreira, né? Seus ganhos. Seus ganhos são... Agora, a gente que gosta de nós, né? A gente gosta de academia e tal, né? Como é que eu faço para aumentar meu músculo? Será que eu sempre utilizar a mesma carga? Ou diminuir a carga? Vai crescer o músculo? Pergunta, Felipe. O que é mais fácil? Emagrecer? Ou ganhar peso? Ganhar peso. Não? Emagrecer? Essa é uma coisa que eu aprendi no Brasil. As duas coisas são totalmente difíceis. O que acontece? Se eu convido para você a um rodízio de carne, de churrasco, você vai. Mas se eu convido para você a um rodízio de beterraba, você vai comigo? Ah. Exatamente. Depende do contexto. Depende da situação. É verdade. Então, isso vai muito ligado aos seus hábitos da vida. Se você quer ganhar mais massa muscular, é todo um processo. Mas o processo básico é você carregar um pouco mais da sua resistência máxima. É o RM. É... É... É um papo... Estou mais assim, mais focado aí. Porém, as pessoas... É muito parecido a... Na vida real. As aprendizagens. Se o seu músculo se acostuma ao mesmo peso, ele fica aí, estancado no mesmo peso. É limitado, né? Mas se você coloca algo novo dentro desse peso, por exemplo, uma placa a mais, na semana seguinte, seu músculo vai crescer e vai se adaptar nessa carne. Uhum. Legal. Bacana. Outra coisa que eu gosto muito de falar é sobre a questão de você se tratar como uma Ferrari, né? A questão da alimentação. A questão não só da alimentação, mas também da sua cabeça. Qual o tipo de ideia que você está deixando na sua cabeça. Você se relaciona com várias pessoas e essas pessoas vão te influenciar. Não somente se relacionando fisicamente, de estar aqui pessoalmente, mas mentalmente. Eu não tenho que estar fisicamente com alguém para absorver uma ideia. Eu tenho que ler. Eu tenho que consumir aquele conteúdo, né? Então eu vejo muito, tipo, a Ferrari, o automóvel, né? Você monta, você se capacita, mas você também precisa de motivação, que seria a gasolina. Você precisa de ter um caminho traçado. Eu quero chegar ali e você tem que preparar a pista. Porque não importa se você tem uma Ferrari e o caminho não está pronto para a Ferrari. Entendeu? Não dá para passar aqui, cara. Você tem potencial, mas esse caminho não é para você. Não é por aí. Você tem que ir. E vá por esse caminho que você vai fluir muito mais. É verdade. Muito rápido. E durante o caminho, a motivação, a gasolina, vai acabando. Vai acabando. E você tem que se preparar para ter postos de gasolina a cada tanto tempo. Uma coisa que eu pensava muito nessas ocasiões era, beleza, acabou a gasolina. Mas, cara, você vai voltar para fazer exatamente o mesmo que você estava fazendo quando você começou a fazer todo esse processo? Eu estava seguro, né? Para mim, simplesmente, não dava. Porque eu queria mais, mais, mais. Então, engolia e bora. É isso aí. A indicação, galera. É isso que eu sempre falo para vocês. Não esperem resultados em curto prazo. Geralmente, resultados de qualidade vêm a longo prazo. Eu gravei vídeos dois anos. Durante dois anos gravando vídeos na internet para depois começar a receber dinheiro através desses vídeos. Para montar um negócio por trás dos vídeos que eu tenho na internet. Você não pode pensar a curto prazo. Você tem sempre que pensar em atingir prazos longos. Empresários grandes da mesma China, eles acham que o pensamento latino-americano é curto. Porque eles pensam só em dividendos em dois meses. Não dá. Não está pensando a longo prazo, né? Uma coisa que aconteceu comigo, que talvez tenha acontecido com você também a algum ponto aí da sua viagem, foi quando eu estava morando aqui na Colômbia. Eu tinha meus estudantes. Eu dava aula e tal. As pessoas ligavam para mim. Não faltavam estudantes. Estava bem. Não estava precisando de dinheiro assim. Estava bem. Estava perfeito. Minha zona de conforto. E foi uma das coisas que me motivaram a sair da Colômbia. Eu queria muito ficar aqui. Mas eu tomava minha zona de conforto outra vez em outro país. E eu queria montar meu negócio na internet. Daí eu pensei. Será que vai ser fácil montar isso aqui na internet? Morando aqui na Colômbia porque o custo de vida é mais barato. Já tenho meus estudantes. Entendeu? Eu quero me dedicar ao que é digital. Vídeos. Eu quero criar minha plataforma na internet. Vender esses cursos na internet. Capacitar mais pessoas. Daí eu pensei. Eu vou para a Europa. Eu quero conhecer a Europa. Eu quero morar aqui na Colômbia. Mas eu não conheço a Europa. Eu não conheço a Ásia. Então vai ficar aquela dúvida. E o pessoal falou para mim. Felipe. É melhor você ficar na Colômbia porque é mais barato. Então você pode ter mais tempo para trabalhar no seu negócio. Melhor para quem? Para eles ou para você? Não sei. Na mentalidade deles. Melhor é mais seguro. É mais seguro você ficar aqui e se ajeitar aqui. E depois você vai para a Europa. Mas eu pensei. Não. Eu tenho que ir para a Europa. Porque quando eu chegar lá vai ser muito caro. O meu dinheiro vai embora. E eu vou ter que ser criativo. Porque já falaram por aí. A necessidade é a mãe da criatividade. Então quando você chega no país. E você. Caramba. Meu dinheiro está. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Conteúdo na internet. Trabalhar. Trabalhar. Produzir. Mais importante que trabalhar. Você produzir. Você fala. E depois as coisas foram melhorando. 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 E eu estou no nível agora que eu já não estou. dedicado a dar aulas particulares de português. O meu negócio na internet é digital. São meus cursos na internet. E eu fui testemunha disso. Aham. Sim. Ele teve aula particular comigo. E eu tenho as imagens do... Eu ainda tenho as aulas. Eu ainda tenho as aulas. Eu ainda tenho as aulas de Felipe. Então. São essas coisas. Então durante a sua viagem. É muito provável. Desde o momento que você saiu daqui. Você se viu em situações que. Caramba. Seria muito mais fácil ficar aqui. Né. Né. Sempre decidir. É. A família. A mamãe. O papai. Todo mundo que te ajuda. Eu não estou no mesmo idioma. Mas lá. Viajar. É outra coisa. Então. Galera. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Ok. Os contatos de Santiago. Ele está com uns projetos aí. De começar. A aportar mais a sociedade. Né. Ele está. Muitas coisas que você está trabalhando nesse momento. Né. Eu acho que nesses próximos anos aí. Você vai avançar muito. Cara. Você seguir esse ritmo aí. Você só tende a crescer. 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 Sim. E como você gosta de ensinar. Então. É trazer de volta isso aí. Para as pessoas. Porque. Se você fez o que muitas pessoas não fizeram. Não quer dizer que você não possa ajudar essas pessoas. Exatamente. Exatamente. É. Cara. Eu fiz isso que você não quis fazer. E olha aqui o que eu trouxe para vocês. Detalho mesmo. Sai que eu vou passear. Beleza. Então. Você tinha alguma outra palavra aí. Uma. Despedida aí. Com o pessoal que está seguindo os vídeos aí do canal. Se você quiser. Uma última recomendação para a gente fechar esse vídeo. É. O que eu falo para. Alguns dos meus estudantes no Brasil. Não fiquem calados. Nenhuma. Nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. É tonta. Faça. É verdade. É. As portas ficam abertas. E você fica. Pergunta alguma coisa. Entre em contato comigo. Que de verdade. De coração. Vou dar informação. E que eu possa ajudar. Ajudarei. Cara. Prazerzão. Aqui. Outra vez. Muito da hora. Para mim. É um momento nostálgico para aqui outra vez. É. Isso também faz que eu. É um filme. É. É um filme. É tipo. Você vence o seu timeline. É tipo. Cara. Eu estive aqui dando aulas fisicamente. Não tinha meu curso na internet. Não tinha essa quantidade de seguidores. Não. Não tinha esse negócio montado como eu tenho agora. Legal. E agora. Já está muito mais avançado. E você também está avançando para o seu lado. E cara. Prosperidade. Sucesso. Que você está fazendo. E pode ter certeza que você tem um admirador aqui. Que nós. Valeu. Valeu. Galera. Abração. Participa aí nos comentários. Ok. Deixa aí se gostou. Se você gostou do vídeo e tal. Se você pensou em alguém que deveria ver esse vídeo. Veja. O vídeo. Mande para as pessoas. Ok. Ajude outras pessoas. Muita gente não conhece o canal. Não conhece esse tipo de conteúdo e tal. Então. Seja uma fonte de motivação para outras pessoas. Beleza. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Agora vamos ver se gravou. Tchau. 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 Tchau.